Se você sente raiva de alguém e aquela pessoa sabe exatamente como despertar a raiva em você, é ela que te controla. É verdade. Você virou uma pesa muito fácil. Você não escolhe sentir ou não sentir. Você é ser humano, você sente. Claro. Você sente medo, você sente raiva, são emoções. Agora, o quanto você é capaz de controlá-la, é que é a chave. Faz sentido demais pra mim. Porque quando eu não controlo essas minhas emoções, eu sou um escravo dessas emoções. O jiu-jitsu te permite as duas facetas. Não deixar ser controlado. E te permite controlar a emoção dos outros. Você vai se tornando uma pessoa muito mais capaz de controlar as suas emoções pra que isso possa potencializar o seu raciocínio.